Vamos? Vamos! Na voz de Luana Prada Eita e três Vamos embora Na voz de Luana Prada Na voz de Luana Vamos embora Vem comigo Graças a Deus Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue um sol No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo o que sou Com essa falta de carinho Por não ter um canto de amor Aprender a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No atalho, no sorriso Aconteçam a faixão E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem ter de se amar Vou deixar de ser um sonhador Você vou encontrar No fundo dos meus sonhos Meu grande amor Você diz que não precisa Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa Diz que não precisa A cada desse canto Uma pessoa vai Uma pessoa vai A cada desse canto Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, 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 ah Quem será do que? Deu de um coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uh! Não aprendi de ser a vez Não sei se vou me acostumar Olhando assim Olhando assim nos olhos Sei que vai ficar nos meios A marca desse olhar Não tem nada pra te ter Com silêncio vai falar por fim Eu sei gostar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi de ser a vez Mas tem que aceitar Que as cores tem em vão Não abre-se e breja E pense me deixar Desfeitas são felizes Não aprendi de ser ateu Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Que a Deus me machuca O inferno vai passar E apaga a cicatriz Apaga a cicatriz Obrigada gente A parte que eu deixei Não aprendi de ser a Deus Porque bate pro meu pão, tá bom? Valeu Um beijo no coração Gratidão Você é muito grande Maior do que isso A parte que eu deixei poblado a cicatriz E assim Vamos lá Estão melhores